A gente sabe que quanto menos a gente toma gol, a vitória vai vir. Desde o ano passado, o grupo está nesse propósito. Começou essa temporada também nesse mesmo pensamento. A gente sabe que é fruto de muito trabalho. Eu acho que o que a gente treina, a gente bota em prática no jogo e está dando certo. Agradecimentos pela comissão também, pelo trabalho que é executado para a gente, para a gente pôr em prática no jogo. Mas é como eu te falei, é um fruto de muito trabalho. Todo mundo está com esse propósito, começando de agora até o fim. Com certeza, pelo pouco tempo que eu já vivi no mundo da bola, a gente procura sempre passar o que a gente aprendeu. O Évito está começando agora, ele está aprendendo algumas coisas que no profissional é diferente da base. Tenho certeza que ele vai ser um grande jogador no futuro. Ele prova isso jogo a jogo. A gente mais ajuda de todo o grupo, desde o Fábio até o nosso centroavante. É fundamental para o crescimento de cada atleta. Eu me incluo também. É isso, um grupo unido, se forma também uma grande equipe vencedora. É um jogo diferente do que foi a primeira fase. Pelo fato que são dois jogos, vai ser um clássico, um grande jogo para nós jogadores. É um grande espetáculo para quem for assistir, não tenha dúvida disso. É um jogo diferente, mas a gente tem que impor o que a gente vem mostrando nos últimos jogos, para que o resultado positivo venha e a classificação para a grande final. O que eu acabei de falar é um jogo diferente do que foi o primeiro. A gente teve um revés contra eles, mas se não me engano, o gol que eles fizeram estava irregular. A gente fez um jogo muito seguro nessa partida. A gente estudou bastante o América para poder enfrentar eles. Agora vai ser diferente. É um jogo de mais cautela esse primeiro jogo. Mas a gente vai procurar impor o nosso ritmo. Apesar de ser um clássico, a gente vai tentar propor o maior número de minutos possível para que o resultado venha, para que no segundo jogo a gente jogue mais tranquilo, para que a gente busque essa classificação para a final. Com certeza, o eleco todo está nesse pensamento. A fase decisiva vai chegando, vai se afunilando agora no final do Mineiro. Logo depois vai vir a terceira fase da Copa do Brasil, junto com o começo do Brasileiro. O ano começa de uma forma muito boa para a gente. A gente tem que manter isso até o fim, porque vai vir coisas boas, eu acredito. Quando chega nessa hora, é um espetáculo para os grandes jogadores. E aqui no Cruzeiro só tem grande jogador. Estamos preparados para agora essa fase decisiva que vai acontecer agora. E pensar no futuro do Cruzeiro, pensar grande, porque agora vai ser muitos jogos decisivos, para que no final dê tudo certo para a gente. A gente tem que manter isso até o fim. E aí E aí E aí E aí E aí